Olá, olá pessoal, vamos começar a nossa aula agora a partir do slide 21. Temos aqui as mídias digitais que são os canais utilizados nessa era de tecnologia, nessa era digital que a gente vivencia recentemente. Temos aqui as mídias sociais, com isso temos as redes network, temos os fóruns de discussão, fóruns de compartilhamento, fóruns de publicação, MMO, games sociais, mundos virtuais, temos o de transmissão ao vivo e transmissão de conteúdo. E os microblogs, então tudo isso faz parte, esse material é de 2012, mas até os dias atuais, eles fazem parte realmente das mídias sociais que servem para interagir as pessoas dessas diversas formas. E quando a gente faz um cruzamento dessas mídias sociais justamente com o Mark 4.0, a gente consegue realmente uma amplitude maior, bem diferente, que a gente teria realmente conseguido com as mídias mais tradicionais, as mídias mais próximas e presentes na nossa realidade e também nas nossas relações de trabalho. Temos aqui, né, alguns canais Facebook, Twitter, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn. LinkedIn, pessoal, é uma das redes sociais mais utilizadas por empresas na hora da contratação. Então é importante que vocês já comecem desde cedo a fazer o seu cadastro, essa rede social, que é uma rede social corporativa, pública. Como assim, com a companhia pública? Ela tem um intuito justamente vocês seguirem uma carreira profissional. Então, a partir do momento que você cria uma rede, uma conta nessa rede, que é o LinkedIn, você tem acesso a diversas empresas. Eu acho que eu vou até acompanhar, né, vou mandar aproveitar e mostrar aqui. Aqui são algumas, né, umas já existem, outras não existem mais. YouTube, Yahoo, Respostas, não existe mais. MSN, não existe mais. O Skype, Twitter, LastFM, eu não sei se existe. MySpace, não existe mais. Nem Orkut. Então, temos aqui o Picasa, que não existe mais. Flickr, também não existe mais. E-mail, não me lembro. Então, temos aqui algumas redes. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o LinkedIn, como o LinkedIn funciona, que é bastante interessante. Pronto. Aqui está aqui o meu LinkedIn. Faz tempo que eu não acesso, né? Ele tem aqui a aba de mensagens. É bastante interessante. E o objetivo é justamente ampliar uma rede pra criar um realmente perfil mais profissional. Temos aqui, você está procurando um emprego atualmente? Não. Já tiro logo aqui, mostro com as pessoas. Para as motivacionais. O foco realmente no LinkedIn é justamente criar essas parcerias, criar realmente esse interesse. Ele está aqui, ó. Pesquisa em vagas. Vamos dar uma pesquisada em vagas aqui. No LinkedIn, aqui. Supervisor de produtos financeiros no Espírito Santo. Ele também não lisa o salário. É fácil, ó. É disponível. Sobre coordenador de operações também. Ele automaticamente define quais são a área que vai se encaixa de acordo com o seu perfil. E ele traz um relatório baseado na empresa. Traz essas informações. Só que essa área também não me interessa não. Vamos procurar aqui algo aqui. Pronto. Supervisor de professão de talentos. Aqui em Recife. Vamos lá, analisando aqui. Ele perguntou as habilidades que são skills. Recém-graduados em engenharia, administração, economia. Trabalho em Recife. Mas também não lisa o salário, né? Os americanos também não lisa o salário. Seria bom dizer, ó. Quanto é o salário? Não lisa o dinheiro. Não tem. Ó. Sobre dinheiro de dados plenos. Também não tem. Recrutando agora. Tá recrutando agora. Mas não lisa o salário. Quais salários disponíveis? Mas, assim. Quando se trata do mundo empresarial. Aproveitando essas redes sociais. A gente percebe que ela... Que isso aí não é muito importante. O importante realmente é você fazer parte. Ainda faço parte do grupo anterior que eu trabalhava aqui. Totalmente desatualizado. Cinco pessoas viram meu perfil recentemente. Ainda mostra as pessoas. Administrativo comercial. Aí ele mostra o cruzamento. Tem o cruzamento. Então temos aqui realmente várias... Várias pessoas aqui, ó. Uma amiga minha que tava na faculdade. Você tá. Esse aqui, rapaz. Eu conheço aqui do cartinho, né? Então... O objetivo do Likering, né? Pessoal, é criar essa rede social. Eu acho isso muito importante. Porque são as novas tendências. Que o mercado aí traz para as pessoas. Aí como é que você faz? Vamos lá. Vamos visualizar o meu perfil. Você coloca o perfil. Aí coloca um breve resumo. Ah, eu já tenho aqui a experiência aqui atual. Antigamente era coordena comercial. Dois anos e dois meses. Tempo. Mas não saí lá em 2017. Não, saí em 2017. Verdade. O assistente de controladoria. O motor. Está via. Tá totalmente desatualizado. Tá totalmente desatualizado. Nem o negócio do banco que eu botei. Nem do real, nem do santandé. Tá faltando. Tá faltando. Estagiário do Brasil. Então era uma rede social muito... Ah lá. O curso Laísson. E o amigo meu aqui. Então... É... É uma rede que cresce muito, né? Nessa nova tendência. Que é justamente criar relação entre as pessoas. De uma forma digital. Deixa eu voltar lá para o conteúdo. Voltamos. Então... Essas são, né? Algumas redes sociais que existem, né? Que fazem parte desse processo. Então... Quais são os tipos de usuários que são... É... Que movimentam essa rede? Temos aqui o control. Que são os consumidores que têm total controle de suas informações. Estão dispostos a compartilhados em toda a sua rede. E também pelo engajamento e influência desses usuários que brigam a essas marcas. Tem o trust. Que é o grau de confiança que está relacionado à disposição dos consumidores. De compartilhar a informação entre si através das mídias sociais. Temos o newcomers. Que são usuários que têm alguma finalidade nas redes sociais. Mas acessam apenas uma mídia social. E pouco utilizam o meio digital. Temos o onlookers. Que são usuários que prezam o total controle de suas informações online. A ponto de saber e obter informações e detalhes sobre si mesmo. Prefere também observar mais do que interagir. E são inconstantes contra as suas atualizações online. Eu acho que eu... Eu me encaixo nesse perfil, né? Estou ali somente para observar o que está acontecendo. Temos os clickers. Que são usuários ativos. De uma rede social. De uma mídia social, perdão. Que tem preferência pelo Facebook. E em sua maioria, mulheres que compartilham todo tipo de conteúdos e informações. Mas também, sua conexão são restritas e familiares a amigos mais próximos. Temos o Mix and Miggles. Que são bastante ativos. E que também utilizam a plataforma de mídia social. E também seguem e interagem com as marcas da sua preferência. Que são controlados tanto pelo compartilhamento de informação pessoais. Como também a influência entre suas conexões online. Temos também os Sparks. Que são usuários extremamente desengajados. São referências nas mídias sociais e suas interações com as marcas. São tão próximos e frequentes que nem tão... Se tornam realmente porta-voz das marcas. Coloquem aí no comentário. No comentário, não no chat. Coloquem aqui no comentário. Qual tipo de usuário você realmente se encaixaria ou mais próximo da sua realidade. O meu é o on-lockers. Temos aqui um gráfico baseado nas redes sociais. Comércio online. Temos aqui a interação. A resolução está péssima. Vou acabar pulando. Então, isso foi feito em uma pesquisa de 2001. Exatamente há 10 anos atrás. E se a gente fizer um comparativo para os dias atuais, não está muito diferente. Mas isso mostra uma pesquisa em relação ao grau de interesse de certos produtos na internet. 95% tem interesse em tecnologia e eletrônicos de casa. Terrer, home theater, PCs e etc. Já, 94% tecnologia portátil. iPads, iPods, laptops, câmeras digitais. Isso aí já passou. Hoje é smartphone e iPhone. CDs e DVDs de música. Caiu bastante. Tenho certeza disso. Porque hoje temos plataformas de transmissão digital. Como o Deezer. Como aquele outro. Que é até mais famoso que o Deezer, mas eu também não recordo o nome. Filmes, né? Online filmes e DVDs. Hoje o DVD caiu bastante. Mas as plataformas de streaming de vídeo e de áudio cresceram bastante. Como o Netflix, a própria Disney Plus. HBO. A Amazon, né? Então, temos várias plataformas. Livros também. Livros de comida, né? Ele modificou, né? Teve os aplicativos de delivery. Cinema e teatro. Nesse período pandêmico, acho que teve uma queda. Eletrodoméstico, 89%. Viagem teve uma queda também nesse período pandêmico. E telecomunicações mobile que hoje se definem a pacote de internet. Antigamente, pessoal, é o que eu digo. Pronto. Nesse ano, 2011. O foco era... Não tinha internet. Tinha internet, mas era tão lento, tão lento. Que pra carregar uma foto, praticamente era um dia. Sem brincadeira nenhuma. E o objetivo naquela época, em 2011, era justamente ter um interesse maior nas questões da comunicação. Que era ligações por minuto. Você era cobrado por minuto ou por ligação. Você escolhia. Se você passasse mais tempo numa ligação, era por minuto, era mais barato. Se fosse rápido, por ligação seria mais barato. E ainda tinha umas malícias, né? Principalmente a Oi tinha uma brecha. Que você ligava 3 segundos. Falar com uma pessoa 3 segundos, desligava e não era descontado. Aí você ligava. Tá onde? Vai ser um optóquio. Tá onde? Fazendo o que? E... Porque a ligação naquele período é muito cara. Hoje, né? Os operadores, elas fornecem isso como um bônus. Ah! E ligação ilimitada pra qualquer operadora. Hoje ninguém liga. Tá aqui o telefone aqui parado, ninguém liga não. É somente interação com as mídias sociais. Então, houve uma mudança de mercado, né? Essas análises foram feitas e foram determinando a mudança da forma que as pessoas se comunicavam. E isso mudou muito. Temos aqui. Com a Web 2.0 e suas formas interativas, através de blog, fóruns, sites, interativos e redes sociais, as pessoas criam conteúdo e informação de forma autônoma e facultativa. Dentre os resultados, os internados são mais interessados a assuntos ligados a marcas, produtos e serviços. Acesso à internet significa que também estão relacionados a outros assuntos ligados ao consumo, que pode ser através de criação de conteúdo em mídia social ou com partilhamento, divulgando entre redes de contato. Ou mesmo também pesquisando sobre o assunto. Dos usuários, em 2011, 5% compartilham o comento, 15% criam conteúdo, 60% apenas pesquisam sobre o assunto. 60% não tem interação. Temos aqui. Estar presente em diversos canais hoje é fundamental. Hoje temos, por exemplo, canais de vídeo. Temos YouTube Shorts, temos o Instagram, temos o TikTok, temos o Kawaii. Temos outros e outros aplicativos que ajudam realmente a essa interação social. Então, desde aqui, temos o planejamento até a utilização de diversos meios e técnicas para a otimização de sites, links, e-mails, marketing e também na gestão de presenças em mídias sociais. Hoje, pessoal, hoje, já em 2011 já existia, mas o gestor de presenças em mídias sociais é importante para justamente fazer a marca da empresa, fazer que o produto ou serviço já tenha uma amplitude realmente maior. Temos aqui também que é crucial marcar a presença de diversos canais de mídias para a gente marcar território. Com tantos canais de mídias disponíveis, empresas que não estão presentes nas mídias digitais perdem inúmeras oportunidades, mas, fundamentalmente, possibilitar que a marca de prospect ou clientes atuais entre em contato com a marca, produtos e serviços, também monetizando a sua multipresença online. É importante isso. Às vezes, uma rede social é lançada. No momento do lançamento, não teve aquele boom. Mas, com o tempo, ela vai crescendo. Aí, a empresa diz, eita, vou ter que criar uma conta. Quando vai criar uma conta, o número de usuários já está reservado para outra pessoa. Aí, tem que criar loja tal ou arroba oficial. Alguma coisa assim, um exemplo, para justamente criar realmente e marcar a presença. Tem redes sociais que eu vou... LinkedIn mesmo eu tenho, mas eu não uso. Eu estou lá somente marcando presença. Eu somente ativo, né? De uma forma constante no Instagram e no Facebook. Só. No YouTube também. Não tem outro, não. Então, esses modos de acesso, esse tipo de conteúdo e horários e também quantidade de acesso é diferente para cada público ou nicho de mercado. Quanto mais uma empresa consegue entrar em contato com o seu prospecto ou cliente, sem interromper de forma direta, mais próximo da realidade atual, no caminho correto, ela se encontra. Às vezes você está lá no Instagram, passando o celular, de repente, um sanduíche, eita, cara, queria comer um sanduíche agora. Aí, arrasta para cima, já vai pedir sanduíche, automaticamente, você criou uma interação, você deixou de ser prospecto e se transformou em cliente da empresa. Prospecto, pessoal, chama-se prospecção. É um possível cliente, é um possível negócio, é uma possível transação comercial e financeira que pode acontecer. Já os veículos tradicionais, eles têm o foco da comunicação de massa, uma televisão como um rádio. E os meios tradicionais impressos também. Trabalho também no formato broadcast, que é broadcast de transmissão de um para todos, né? Uma rádio sai da antena para vários aparelhos de captação de sinal de rádio. Televisão do mesmo jeito. E a televisão, ela está mudando. A televisão está indo em parte para o meio digital, através de canais, através de interação melhor com o público. Isso é muito importante. Empresas também anunciavam suas marcas e produtos de forma geral, apostando que seus potenciais consumidores estejam prestando atenção na publicidade feita. Aí temos aqui nesse slide o horário de maior acesso às redes sociais. Temos aqui de manhã, que é 40%, as pessoas acessam de 7 da manhã ao meio-dia. No almoço, 27%, no meio-dia até as 2. À tarde, 43%, que é mais que pela manhã, que é de 2 às 6. E o maior turno de interação de pessoas em redes sociais é de noite, né? Entre as 6 horas e meia-noite. E o menor horário de meia-noite é 7 horas, só para as pessoas que não conseguem dormir. Isso em 2011. Eu também acho que também não foge muito da nossa realidade. Isso aqui foi feito pela finalidade acadêmica da pppadvogados.com.br. Então, é interessante, né? Quando eu estava ajudando algumas pessoas na questão de... Eu digo, ah, qual o melhor horário de fazer a live? Eu digo, 7, 7 e meia. Por que 7, 7 e meia? A pessoa chega, larga do trabalho de 6 horas, aí vai tomar um banho, aí vai jantar, aí vai relaxar, sentar no sofá, vai pegar o celular na mão e vai começar a interagir nas redes sociais. Aí é nesse momento que começa a live, que começa a interação. Se o assunto for interessante para a pessoa, que chegou nesse horário e começou a interagir, beleza, perfeito. Mas se não, passa para a próxima. Ok, pessoal? Então, eu vou finalizar aqui no slide. Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu confirmar que aqui é tudo digital. No slide 29. Para que a próxima semana a gente continua e finaliza todo o conteúdo. Eu já agradeço e muito obrigado pela participação de vocês. Até o próximo encontro e até mais.